No seu televisor na TV Galega e na TV Galega, o Mesa de Bar e na Mesa de Bar, Osmar Lachevilles. Osmar, aí você de repente mexeu consigo a vontade de empreender, pegou aquele dinheiro todo que você ganhou lá na Rádio Polenar, vou botar uma agência de propaganda. Olha, o que ocorreu, Pipão? Na verdade é assim, a Rádio Polenar, o empreendedorismo dela e tudo mais, em determinado momento ela criou uma agência de notícia, que chamava-se RICA, Rede Informativa Catarinense. Por que uma rede de notícia? Porque, como nós falávamos, a dificuldade do telefone, então uma notícia que, um acontecimento do Oeste, levava três dias para assistir a notícia aqui. e a gente fez um intercâmbio com todas as principais emissoras dos grandes centros de Santa Catarina. E a gente trocava... Informação. É, trocava o, na verdade, o próprio... Não, não existia ainda. Não, nem tinha. Não, nem tinha. Era o próprio noticiário. Então, você batia as links lá e fazia uma cópia que tu ia enviar para nós, para a RICA. E a gente reproduzia aquilo e mandava para o resto. Então, em, vamos dizer, em três dias ou coisa do gênero, e essas, digamos, elas vinham pelo ônibus, porque ônibus tinha. Então, a noite, né, entregava de manhã. E nós íamos pegar na rodoviária, reproduzir aquilo, já mandava em seguida para frente. Então, a notícia, vamos dizer, em 48 horas, vai, o que levava três dias, acabava em dois dias circulando em todo o estado. E essa rede informativa catarinense, que no fim era uma rede de notícias, uma UPI da vida, né? Uma rede, como se diz, de informação, né? Ela acabou virando também uma agência de propaganda, mas mais voltada para a rádio. Então, ela fazia comerciais, mas tinha anunciantes daqui, e um dos anunciantes foi o Tabax Brumenau, que depois virou o Tabax Brasileiro, que eles tinham, em muitas áreas, interesse, e usava, nós, foram, assim, o primeiro cliente que veiculou dentro do conceito de agência de propaganda. E aí, essa foi a rica, mas aquilo não prosperou como agência de propaganda. Logo em seguida, apareceu a oportunidade, de, vamos dizer assim, aí já estava nascendo a TV Coligadas também, de formar uma agência verdadeiramente de propaganda. E tinha um cidadão aqui que veio da editora Abril, o Romeu Lourenção, foi diretor de marketing da Artex, e Artex, perdão, da empresa industrial Garcia. e a Artex comprou a Garcia. E o Romeu acabou perdendo o emprego. E ele estava meio, ah, vou de volta, não sei o quê, e nos nossos relacionamentos aí, ele acabou se juntando com a Ayrton e fundou a Magna Marketing e Propaganda. Então, eles criaram a primeira agência. Naquele momento, meio, um pouco, meio contrariado, que eu acabei não sendo convidado, sendo sócio, e tinha o Horácio também, o Horácio Brown, que também nós estávamos pensando todos em formar essa agência. Nós acabamos, bom, vamos formar a nossa agência. Então, acabou saindo a Escriba, né? Comigo, o Horácio, o Ivan Del de Souza, que era o diretor comercial da rádio, e o Getúlio Budapace, que era o homem de arte, que vinha da gráfica 43 e tudo mais. E aí nasceu a Escriba, a assessoria e propaganda. E a Escriba... Vingou, né? Vingou. Ela nasceu em 72, e eu acabei vendendo ela para o... Para o Falzinho? Para o Sal, para o Fal, José... Renaldo Fal, né? José... Geraldo. Geraldo Fal. Em 85. Então, nesse período todo, aí entrou Cal, enfim, e a Magna depois descontinuou. a Escriba foi o arcabouço de muitas agências que hoje tem aí, dos profissionais que estão... Aí foi o Getúlio, botou uma... Isso, aí sim, o próprio Cal, né? O Cal saiu, e montou outra. E eu, na verdade, toquei ela até 80 e... 84? É. Não, 83. Porque... O que aconteceu? Em 82, o Brasil quebrou. Uhum. Aí o Cal tinha saído, montou a direcional. Eu estava aí sozinho. O... Veio a enchente. 83 e a enchente. Então, o Brunelar estava arrasado. E aí a coisa complicou. E o Chico Fila, ele chegou para mim e disse, Pimpão, você é amigo do Osmar? Diz para o Osmar, vim trabalhar com a gente, com a família, para ele que largue aquilo lá. É. E você acabou. É, aí o que aconteceu? Mas antes disso, eu tive uma passagem pela... pela TV Coligadas. Ah, é verdade. Eu fui executivo da TV Coligadas. Nós passamos, a Escriba foi, assessorava a TV Coligadas, já na época da RBS, o Paulo Cabral, que era o... Sim, comercial. É o Gerex, é o gerente executivo da Coligadas. E o Paulo era de Brasília, ainda na época dos diários associados, era daqueles... O pai dele, né? O pai dele foi dos diários associados. E ele precisava de uma assessoria para introduzir ele em Brumenau, e aí a Escriba fez esse papel, eu principalmente. O Paulo foi... Recebeu um convite para ser o diretor comercial da RBS, em Floripa, com o Estácio Ramos e tal. Aí o Paulo falou, Pimpão, mas você não quer assumir aqui? E aí o... Você falou, tem uma agência de propaganda. Não, claro, você não vai poder continuar com a agência. Então, teria que vender a agência. E eu acabei, meio que... Diante desses fatos que eu falei, economicamente complicado ali, 82, 83, disse, bom, se eu achar alguém que compre, e aí achei o... O Fal e o Ivan Castro. Os dois tinham uma agência em Joinville. E aí, pô, porque não tem uma ponta em Brumenau. O Falzinho tinha um restaurante lá em Joinville também. Joinville também, né? Foi para lá por causa da Coligada. E aí acabei, os dois compraram a Escriba, e aí foi que eu fui para a TV Coligadas, que depois, quando você falou essa questão da família, pressionar para mim trabalhar na Dicara, com a família, o meu sogro quer dizer, por que que tu ajuda o Cirótica a ganhar dinheiro e não ajuda a tua família a ganhar dinheiro? E isso foi meio... Primeiro relutei, mas aí acabei indo também. E aí, na minha saída, o Cirótica queria alguém, né? E aí, de novo, então... Me indicasse. É. Temos um homem, né? E você foi, acabou indo para lá, para assumir lá. E aí eu entrei na área da... Saí de veículo de comunicação para veículos rodantes. Mas você revolucionou aquilo lá também, porque você fez lá uma... Tinha lugar para o motorista de caminhão descansar, para comer, para tomar banho, aquilo ali ia trair, o cara vinha com o caminhão dele e parava ali, né? Era outra história, né? Naquela época o motorista era um sofredor. Pois é. Dormia dentro de caminhão. Porque pensa, você ainda acha que tem poço de galonina que é uma porquice, então pensa isso lá em 86, 87, né? O Mictório era no meio do mar. Meu Deus, era uma porquice total, né? E aí nós aqui, a gente colocou em todas as casas da Dicabe, o que a gente chamava de casa do motorista, que era quartos, asseados, com uma sala de jogos, ele tinha o nosso refeitório, onde ele tinha o café da manhã, ele tinha o almoço, tinha a janta, então ele podia vir e a Dicabe, ela acabou instituindo o segundo turno, ou seja, ele podia programar a sua manutenção, a noite, isso, e nós dava uma sequência, para ele de manhã cedo, depois do café da manhã, poder ir embora. Descansadinho e tal, pegar o caminhão, E aí a gente também fez o que seria o chamado clube do transportador, todas as casas da Dicabe tinham uma churrasqueira, muito bem instalada e tal, e toda sexta-feira a gente fazia uma picanha na chapa, e trazia o transportador para um convívio, para um bate-papo. Por acasinho passando e parava. É, aí já era o dono do negócio, já era o dono do negócio, porque o motorista é uma figura, mas tem o proprietário, que de dia de regra foi o motorista, foi o self-made man, aquele cara que deu certo, montou a sua frota, e está aí, grandes transportadores nasceram dessa forma. Então ali, o que a gente juntava, nas sextas-feiras de tarde, no meio dia, gerente de banco, que podia, financiava os caminhões, pessoal de seguradora, e os próprios, que trocavam as suas figurinhas, enfim, então isso foi outro instrumento de marketing, que foi muito importante. Que pegou, que inovou, se inovar. Porque nós tínhamos ali, grandes concorrentes, a Volvo foi a terceira grande marca, que chegou aqui. Então nós tínhamos a Scania, que era o rei da estrada, e tinha a Mercedes. E o Volvo chegou com um caminhão muito bom, mas ele era muito duro. Desconhecido. E ele era muito desconfortável, porque ele era um caminhão que os suecos usavam lá em Minas, então era fora de estrada. Mas aí, diante do conceito de que no Brasil as estradas eram muito ruins, eles trouxeram esse produto para cá, e botaram na mão do motorista. Mas para o patrão era bom, para o motorista era ruim. Então, a gente precisava ir melhorando o caminhão. E o caminhão depois, os caminhões, até chegar no Globo Tóxico. Até ver, esses ônibus, o caminhão hoje no Brasil não pede nada para os caminhões americanos, ou europeus, e os motoristas têm todo o conforto hoje. Agora, porque você, todo santo dia, você ia para a Cicave, lá em Itajaí, e depois voltava à noite. Nessa época, na verdade, eu vivia no Estado, porque a Cicave, ela tinha cobertura estadual, ela tinha concessão para o Estado inteiro. Então, nós tínhamos casos em Xamecó, Xamecó, no Sul, em Cristiúma, na verdade, em Sára, ali na região norte, no Planalto. Então, eram seis, naquela época tinha seis, hoje, a Cicave, acho que umas 13, por aí, naquela época. Então, eu vivia, como era da área comercial e tal, eu vivia mais na estrada, eu vivia como motorista, eu vivia na estrada. E aí, ocorreu o Estado todo. Mas, quando, digamos, a semana que eu ficava aqui, todo dia eu ia, sofri muito com a Jorge Lacerda, que naquela época, estava-se em estado de lástima, nós não tínhamos a 470, a 470 ia até Gaspar, só. E aí, até o advento do governo do Clem do Bing, do Vilso, que, depois de ser prefeito de Blumenau, assumiu o Estado, e aí, com o Paulo Gouveia, eles, então, iniciaram o término da 470, ali, até a BR-101, e restauraram a Jorge Lacerda. Iluminaram até. Iluminaram. Então, aí foi outra vida. Mas, até então, era um sacrifício andar pela Jorge Lacerda. Realmente, uma lástima aquilo. Agora, e a tua mulher não reclamava muito? É, ela sempre dizia, que os filhos... Os filhos não estranhavam, quem é esse homem? É, mas você sabe como é que é. A vida, né? A vida é essa, né? Então, e foi uma experiência fantástica. Depois disso, também a empresa cresceu, e tal, o grupo da Dicab teve consórcio, teve consultora, teve incorporadora, e teve, como quando o Collor abriu em 92, a importação, começamos na área do automóvel, e aí pegamos as concessões da Renault. Então, instituímos, ou implantamos a marca Renault em Santa Catarina. A Liberté. Foi a Liberté. Aí, a Indicab. Depois, a Liberté já é um passo mais adiante, quando houve, logicamente, a morte dos patriarcas, e aí as famílias, né, seccionou, seccionou os negócios. Então, vou fazer uma pausa para andar nos comerciais, e depois nós voltaremos com o quarto e último bloco do nosso mesa de bar de hoje, que tem a participação dos Marlas Chivitz, que está contando a história da vida e da atividade dele. Transcrição e Legendas Pedro Negri